Olha o tamanho dessa olheira, velho. Meu Deus do céu. E fala aí, rapaziada. Eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo aqui no vídeo porque eu tô na sala e eu moro em apartamento. Então, se eu falar um pouco mais alto, o prédio inteiro escuta eu. Na verdade, eu acho que já estão escutando eu já. Bom, antes de começar, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí. Primeiro link na descrição. É de graça. Peguem OS, Android. Então, não vai perder, cara. Baixa aí. Primeiro link. Eu tô com o aparelho e fica ruim de falar link, ó. Link. Link. Meu Deus. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre uma nova era aí de treinadores de Portugal no Brasil, né? Agora que o seu vizinho começar a parar de arrastar os negócios. O Jorge Jesus lançou uma moda agora no Brasil que é treinador português aqui. Agora o negócio... Esse é o rumo. Brincadeira da parte, cara. Eu quero conversar com vocês sobre novas contratações de treinadores de Portugal no Brasil agora. Há um tempo atrás, quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus, cara, criou uma treta gigantesca aí entre... Pelo menos entre os noticiários, né? Entre as TVs do Brasil e de Portugal envolvendo futebol brasileiro e futebol de Portugal. O que não tinha nada a ver. Era só um treinador que tava vindo pro Brasil. Não sei por que criou essa... E aí, depois dessa treta toda, muita gente falou que o Jorge Jesus não ia dar certo. Muita gente falou que o Jorge Jesus ia dar certo. Deu essa treta toda. E nessa época eu falei, cara, tomara que o Jorge Jesus traga algo de novo pro Brasil. Era isso que eu torcia e foi isso que aconteceu. Muitos times do Brasil estão reformulando, estão indo atrás de novos treinadores, de uma nova linha. Igual o Corinthians, que mesmo sendo o maior campeão do século aí, ganhando tudo com um time um pouco mais retranqueiro, né? Ele tá mudando um pouco o estilo e tentando seguir os outros times, como o Flamengo. Então ele trouxe algo de novo. E além disso, ele trouxe também uma nova linha aí, que é treinadores de Portugal no Brasil, cara. E eu não sei por que eu não tinha pensado isso antes, né? Fala mesmo a língua? Mas assim, depois do sucesso aí do Jorge Jesus, dois times já estão de olho. Na verdade, um já contratou e o outro tá quase pra contratar. Já tá praticamente certo de contratar mais um treinador português. O primeiro é o Havaí, que contratou um português. Deixa eu ver o nome aqui, que eu não vou lembrar de cabeça. Que é o Augusto Inácio. É o novo técnico do Havaí pra 2020 aí. O Havaí... O Havaí não é um time gigantesco do futebol brasileiro, mas... É um time que, cara, tem uma estrutura boa e dá pro treinador tentar fazer algum projeto bom ali com o time. Quem sabe, futuramente, ele faz um projeto bom com o Havaí. E aí, um outro time maior do Brasil acaba vendo ele contratando. Então, assim, pode ser uma boa ponte. O Havaí tem estrutura e eu acho que seria da hora, vai ser da hora, na verdade, ver um técnico português num time assim que não é de tanta expressão. Respeitando o Havaí, é claro. Mas se ele fazer um bom trabalho ali, os outros times com certeza vão ficar de olho nele. Pra falar a verdade pra vocês, eu não conheci o Augusto Inácio. Ele já é o novo treinador do Havaí. E aqui na reportagem fala alguns clubes que ele já passou. Na verdade, ele começou a carreira no Porto, no Sub-19, na época de 1989, 1990. Então, já um técnico bem rodado já. Ele trabalha em Portugal no Rio Ave, no Felgueiras, não sei se é assim que fala. No Marítimo, no Chaves, no Esporte, no Vitória de Guimarães, no Belenenses, no Beira Mar, no Naval, no Leixões, Moreirense, no Clube Esportivo das Aves, que foi o seu último time. Então, assim, ele é bem rodado em Portugal. Ele ganhou já um título do Campeonato Português com o Esporte, em 2000. Então, assim, é um técnico bem rodado em Portugal, que já tem um título. Depois disso, não ganhou muita coisa de expressão. Ele trabalhou em outros seis países, se eu não me engano. Mas é um treinador bem rodado. E o que eu acho que foi uma boa contratação aí, na verdade, eu não conheço, né? Vamos ver, vamos torcer pra que seja uma boa contratação pro Havaí. E que ele traga algo de novo pro Havaí, pra vai que o outro clube fica de olho nele aqui no futebol português. Mas já é contratado. Então, depois do sucesso do Jorge Jesus, o Havaí foi lá e contratou um técnico português. Agora tem um outro clube que tá de olho em um outro treinador de Portugal, que praticamente já tá quase certo. Ele acertou a questão financeira. Porém, ainda não tá assinado. Então, não dá pra me falar aqui que já é o novo técnico, porque ainda não tem nada oficial. Mas que é o Santos. O Santos está de olho, já praticamente fechou. Praticamente já fechou com o Jesualdo Ferreira. Já foi bem famoso no Porto, né? Em Portugal. Eu não sei exatamente qual time que ele tava, mas eu acho que ele não tava em Portugal nos últimos anos. Eu acho que não. Posso estar enganado. Eu não conheço muito bem esse treinador. Eu conheço mais que o outro lá, o Inácio. Mas também nunca eu acompanhava muito ele e sabia onde ele tava. Porém, eu sei que ele já ganhou três campeonatos seguidos pelo Porto. Foi em 2007, 2008 e 2009. O mais legal é que na época que o Jorge Jesus veio pra cá, ele falou... Ele deu uma frase lá num jornal, acho que em Portugal, não lembro. Mas que criou uma repercussão que muita gente ficou brava. Que ele falou que o Campeonato Português é a pior liga do mundo. E aí a galera levou pro lado que ele tinha criticado o Campeonato Brasileiro. E aí, cara, criou uma treta engraçada agora que vai vir pro Brasil, né? Bom que já dá pra cobrar ele já. Tô brincando, tô brincando. Mas sabe que recentemente ele falou que ele disse que é a pior liga no sentido de ser mais difícil, né? Foi isso que ele quis dizer. Eu não lembro da declaração dele naquela época. Então dá pra me falar se ele tentou consertar agora ou se realmente ele tinha falado nesse sentido. E a galera levou pro outro lado, eu não sei. Mas ele consertou agora essa frase aí de pior liga do mundo, querendo dizer que é uma das mais difíceis. Isso que ele quis dizer. Bom, então vamos ver nos próximos dias se o Santos, ele anuncia a contratação desse técnico. Ele foi muito bem no Porto, ganhando três títulos seguidos aí do Campeonato Português, né? Em 2007, 2008 e 2009. Então assim, tem um currículo bom. Já fez sucesso em Portugal. Tem tudo pra que ele seja um gol no Jorge Jesus no Brasil. É isso que a galera do Santos, pelo menos, deve estar pensando. Porque assim, o Jorge Jesus também tinha um currículo muito bom em Portugal. Não tinha brilhado fora do país, mas em Portugal mesmo tinha um currículo enorme. E esse técnico Jesualdo Ferreira, acho que é assim que fala, deixa eu ver aqui. Jesualdo Ferreira, ele também tem um currículo muito bom em Portugal. Não sei se ele fez sucesso em outros países, mas assim, em Portugal pelo menos ele tem alguns títulos bons. E vamos ver como que vai ser ele aqui se comportar no Brasil. O Santos não é mais nenhum time que está financeiramente muito bem. Ele vai, pelo menos, manter os jogadores, tentar manter esse elenco. Que não é ruim, foi o vice-campeão brasileiro, conseguiu ganhar de 4x0 na última rodada do Flamengo. Então assim, não é um elenco ruim. Mas não vai ter novas contratações. E tomara, novamente, tomara que esse técnico traga algo de novo pro futebol brasileiro. Eu sou corinthiano, então não vou torcer pra ele ganhar tudo no Santos, né? Mas tomara que ele traga algo de novo que seja bom pro futebol brasileiro como um todo. Então tomara que aconteça isso e vamos ver como que vai continuar essa nova moda aí, desse novo mercado de contratar técnico português pro Brasil. Se for oficializado, vai ser 3 técnicos portugueses no futebol brasileiro agora comandando. Eu não sei se tem outros em clubes menores, mas assim, nos últimos dias as notícias são desses 3. E vamos ver, cara, vamos ver. Então eu quero saber de vocês aí de Portugal, você que é torcedor do Porto, se esse técnico, ele realmente é bom. Se você viveu nessa época, se você lembra dessa época, se ele é um bom técnico pro Santos agora. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!